E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente, você deve ouvir essa pergunta dezenas de vezes, mas eu quero reformular ela para dar de uma maneira um pouco diferente. Você falou a respeito de, tipo, eu não gostei da primeira experiência de ter que meio que forçada e apresentar, e uma das coisas que é muito complicada de você ser apresentadora de programas para público gamer, felizmente isso está mudando, cada vez mais a gente vê realmente as meninas no cenário, é um comportamento um pouco tóxico dos homens na caixinha de comentários do YouTube. A gente batiza aquela caixinha de comentários carinhosamente, como às vezes é meio lixão da internet. E aí eu ia te perguntar, como é que você faz para lidar um pouco com os trolls e os caras que tentam te colocar para baixo ou fazem comentários inapropriados a respeito de alguma coisa que você apresenta na tela? Eu quero entrar nessa questão porque eu acho que isso talvez seja uma barreira para muita menina começar a se apresentar no cenário. É, é. Pois é, eu tenho a plena certeza. Como eu comecei meio sem querer, querendo, eu não fazia ideia do que estava vindo, né? Você aprendeu com o carro andando, né? Foi a roda dele ali no meio. Eu não tive nem a opção de ser avisada, sabe? Que isso ia rolar. Quando eu vi, eu já estava lá, já estava no meio do olho do furacão. E aí eu falei, é sério? Tipo, é sério que a gente tem que, além de, óbvio, já jogar online, já tinha rolado algumas vezes. Mas, caraca, vocês estão falando do meu trabalho, sabe? Eu não estou brincando, eu não estou jogando aqui. Quando você está jogando, você fala, que merda. Mas, assim, sei lá, eu mútuo, eu não vou falar. Manda para a PV que é o estado e... Às vezes eu evitava de jogar online, jogava, fazia, tipo, campanha, porque eu não queria, sabe? Mas quando você está no seu ambiente de trabalho, e o trabalho para mim sempre foi, eu brinco que o meu trabalho é a minha válvula de escape. É onde eu não me estresso. O meu trabalho é felicidade. Eu me estresso com a vida, a vida é estressante. No meu trabalho, não. Então, falar do meu trabalho é uma coisa muito dolorida, assim. É um ponto muito que pega na minha ferida, sabe? Eu faço isso com muita paixão. Eu dou a minha vida para fazer isso. Não só porque eu não sou só apresentadora. Eu também sou criadora de conteúdo. Então, todos os roteiros do canal, por exemplo, da Ubisoft, eu posso não estar no vídeo, mas provavelmente esse roteiro é meu. Essa ideia foi minha, foi da equipe de criação. Então, assim, às vezes eu nem estou no vídeo, mas se você falar de alguma coisa, meu nome está ali, sabe? Isso foi uma referência que saiu de mim. Então, ouvir, ler alguns comentários... Eu vou falar... O público da Ubisoft sempre me abraçou muito, sempre foi muito, muito querido, assim. Eu acho que quando eu li um comentário ou outro, era geralmente um vídeo que viralizava, por exemplo, eu entrevistava uma pessoa muito grande. E aí, esse vídeo viralizava e as pessoas que acabavam vendo o vídeo não conheciam o canal da Ubisoft, não me conheciam, não conheciam o trabalho que eu fazia. E eu sempre fui... A minha entrevista nunca foi uma entrevista, sabe? Aquela coisa mais, assim, certinha, mais aquela coisa mais... Sempre foi uma coisa muito zoeira. O público do canal, o intuito do canal era muito zoeiro. Então, é óbvio, era games, mas era brincadeira. Então, a galera ficava assim, quem é... Sabe? Dando comentários, tipo, você claramente não conhece, você não conhece o meu trabalho. E aí, você chega aqui e fala meia dúzia de coisa que... Sabe? Entenda primeiro. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Não estou nem aí. Mas respeita, sabe? Eu acho que isso que eu não entendo. Por que você não respeita? Por que você perde um tempo pra comentar uma coisa negativa? Tipo, você tem tanto... Seu vida é tão preciosa, sabe? A gente tem tanta coisa pra fazer. Você vai perder o seu tempo pra falar... Que menina lixo, que apresentador horrível, que não sei o quê, o que você tá fazendo aí. Você nem entende disso. Você nunca jogou o primeiro Assassin's Creed que não sei o quê. Me fala um easter egg que tinha. Vem cá, né, galera? Assim, ah, ela não jogou. E daí? Isso inibe a pessoa de fazer um bom roteiro? Inibe a pessoa de fazer um bom vídeo? Ela pode não conhecer todos os easter eggs daquele determinado jogo, mas ela não é pro player. A proposta dela não é essa. Exatamente. Exatamente. Eu acho que assim, contanto que eu não cometo um erro absurdo... Né? Mas você tem uma equipe até pra isso, né? Óbvio, óbvio. E não, e quando você começa a trabalhar com isso, gente, tipo, não tem como você ir imediatamente sugado pelo seu universo. Nem se eu quisesse, sabe? Eu, tipo, eu já tinha jogado alguns jogos do Ubisoft. Por exemplo, Assassin's Creed era um que eu não tinha jogado desde o início. Assim, comecei no Black Flag há um tempo atrás. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Ubi em 2015, cara, foi a primeira coisa que eu fiz, sabe? Você automaticamente, você respira isso. Então, não tem nem como você não... Se você se alienar disso, sabe? Então, como eu não saberia? Mas as pessoas ficam sempre te testando. É sempre um comentário. Ai, você não é gamer. Você não é... Você tem que ter sempre um selo de aprovação. Bom, o jeito que eu lido com isso... Eu tento lidar isso de uma forma leve, que essa pessoa é uma pessoa muito infeliz, sabe? Tipo, eu falo, cara... Gente... Tem aquele ditado, gente feliz não enche o saco. Eu acho que essas pessoas que precisam dar esse tipo de comentários, eu acho que são pessoas extremamente infelizes, que estão por trás do computador, estão precisando talvez até de uma ajuda, sabe? Então, assim, eu sinceramente não consigo nem ter raiva. Você fica... Óbvio, na hora você fica tipo, caraca, sem noção, mas eu fico... Cara, eu acho que meio pena, sabe? Dá vontade de... Quer que eu te ajude numa terapia? Está tudo bem com você? Ah, você está mutado. Vamos te ouvir. Vai no terapeuta, cuida dessa sua cabeça. É, dá vontade de, tipo... Vem aqui, eu pego no colo e falo... Está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Conta para mim, como é que foi sua infância, hein? E mamãe, como está? O cara começa a chorar, né? O cara começa a chorar. E o seu pai, como é que está tudo bem? Entende? Mas eu acho que a gente não tem que... A gente tem que dar a nossa tapa a cara mesmo, sabe? A gente não pode ter medo, dói, bate. É uma ferida muito... Porque não é a primeira vez que a gente ouve isso, sabe? A gente ouve isso desde sempre. E não é só no ambiente gamer, que é um ambiente muito tóxico. Talvez um dos mais tóxicos que eu já tenha visto. Mas a gente ouve isso desde sempre. Desde que a gente cresceu. A gente anda na rua e a gente ouve isso, sabe? Então, seja... Não necessariamente xingando, mas é um assédio. Então, a gente... A gente já tem que ser muito forte desde sempre. E aí, a gente... Tem que... Eu gosto muito quando... Eu gosto muito de tratar as coisas de forma meio... Não é uma falar com classe, sabe? Mas assim, quando eu ouço um comentário muito absurdo, Eu não vou ficar discutindo com essa pessoa. Eu peço pra ela, educadamente, repetirem com calma, em voz alta, O que ela falou até ela se tocar. Que isso é um absurdo o que ela tá falando. Eu falo assim... Quando a pessoa fala, eu falo... Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Aí, quando a pessoa... Geralmente, a segunda vez que ela fala, ela já se... O famoso meteiro louco, né? Ela já se toca que é tipo assim... Não, mas é que eu tô falando disso. Eu falei... Não, mas é que eu realmente não entendi. Mais uma vez. Mais uma vez. Só pra até a pessoa se tocar, que ela tá falando muita merda, mas...